Os tacos de hockey ainda são legais de acordo com as regras do curso de Batom Torto. Não por muito tempo se o diretor Doug Thompson tiver algo a dizer sobre isso. O predador carniceiro costuma se contentar em comer qualquer resíduo que caia no fundo do oceano. Os membros do Batom Torto que encomendaram esta peça aparentemente a consideraram extravagante. Eu diria que é meio banal e imprevisível. O círculo se está assumado. Mas será que a cabeça chata vai pensar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consistentemente o buraco mais difícil do percurso, muitos golfistas sofrem com esse extraordinário marcete. Vamos lá. 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 O que é isso? O tubarão apertou ao adversário com o movimento da cauda. O tubarão apertou ao adversário. 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 O tubarão apertou ao adversário.